Mais uma vez em sua casa, o nosso, o meu, o seu programa Sintonia. Como Deus é bom, como Deus é bom, Pai, Pai eterno, bom, justo e generoso. E nós colocamos ele em dúvida, colocamos a sua existência em dúvida a cada segundo das nossas vidas. Você há de convir comigo, você não duvida da existência de Deus? Claro que duvida, claro que duvida, eu também duvido. É só uma coisinha negativa, desse tamanhinho aqui, tamanho de uma pulga, pulga, não. Quando acontecer, a gente vai falar, ai meu Deus, por que comigo? Ai meu Deus, não é assim que a gente age? Crianças mimadas, nós somos crianças mimadas. Você tem fé em Deus? Nesta energia magnânima, na energia divina, que criou a tudo? Como é que alguém pode pôr em dúvida a existência do Pai, olhando para um botão de rosa desabrochado? Num cachorro acordando. Já viram como é cachorrinho alonga de manhã? Nós não, nós somos tudo búbio. Quem vê um cachorrinho, um filhote, que acabou, acabou deste tamanhico, acordar de manhã? Ninguém nunca ensinou, ele se alonga. Isto é Deus. Deus é a partícula divina que está dentro dele. Conhece Deus pelas suas obras. Como é que pode uma sequoia com 20, 30 metros, vivendo lá na Amazônia, com cipós pendurados, pegar um nutriente da terra e nutrir a última folhinha lá em cima? O nascer de uma borboleta, saindo do casulo. O caminhar de uma tartaruga, o nadar dos peixes, o caminhar de répteis. Que coisa mais linda que é a natureza. Mãe natureza, obra divina. Não é verdade o que eu estou dizendo, gente? Para para pensar no nenê. Eu sou pediatra. Me encanta, cada dia mais, examinar um nenêzinho. Como é que o ouvido sabe que é para ouvir? Não é verdade? Ninguém nunca ensinou o olho a enxergar, e o olho enxerga. Como é que o nenê que acabou de nascer, pega o seio da mãe e sabe que é para sugar? Sabe que aquilo vai matar a fome dele? E a gente põe em dúvida a existência de Deus. Não é mesmo? O amor, o amor, a química que temos pelo grande amor das nossas vidas. Como é que funciona essa química, gente? Se não existe uma criação divina atrás disso, conhece-se Deus pelas suas obras. Não é mesmo? A centelha divina conhece-se pelas suas obras. Vocês têm dúvida quanto a isso? E vocês continuam desconfiando da existência de Deus. Assim como eu. Não precisa muito, não. É dar uma topada na cantinha ali da mesa, e o dedinho fazia... Ai, meu Deus! Já bota Deus no dedinho do pé. Não é não? Ai, meu Deus! Olha eu falando também. Ai, meu Deus! Não é? Não é? Reclamamos de tudo. Mas nós não ajudamos na obra dele. Vocês já repararam como um ser humano não ajuda na obra divina? É o contrário. Olha o que nós estamos fazendo com os rios. Aliás, cadê a água? Onde que foi para a água do planeta? Cadê? Será que não está saindo pelo buraco negro? Isso é obra humana, buraco negro. Olha aí, estamos ajudando na obra de Deus a destruí-la. Você viu o que nós estamos fazendo com o ar? O que tem de poluentes no ar que respiramos? É engraçado, Deus fez o ar perfeito. O ser humano estraga tudo, como nós estamos ruinsinhos, né? Ou não? Vocês já viram o que nós estamos fazendo para extrair petróleo? Reparou? Sabe o que está acontecendo? Nós estamos mexendo em todas as placas tectônicas. Aí vem terremoto, maremoto, tsunami. Aí a gente fala assim, ai meu Deus! E a gente ainda chama isso, sabe como? Sabe? Acidentes divinos. Naturais. Porque vem da natureza. Que vem da natureza coisa nenhuma. Nós que criamos todas essas desgraças. Ou não é verdade? Para extrair um pouquinho de petróleo. É assim, estamos acabando com a natureza. Estamos acabando com a terra de plantio. Logo, logo não vamos ter onde plantar mais. Não vamos. O ser humano, para produzir papel, só planta eucalipto e pinos. Quero ver recuperar a terra depois. Aqui no Brasil, com esse negócio do pro-álcool. Está acabando. Só tem cana plantada. Cana, soja, soja, cana. Cana, soja. Soja para exportação. Cana para o consumo interno. Sabe o que vai acontecer com o solo aqui no nosso país. Sabe o quê? Sabe, né? Mas também não fica preocupado, não. Talvez o mundo não dure mais 50 anos. Petróleo, pelas previsões, já dura uns 50 anos. Não é mesmo? E a gente põe em dúvida a existência divina. É. Nós estamos caminhando pelas contas da ciência ao redor de 14 bilhões de anos. Éramos só minerais. Passamos a ser vegetais. Depois animais. E agora seres humanos. Seres humanos. Maluco, né? 14 bilhões de anos. O nosso Pai Celestial investindo em cada um de nós. Somos ao redor de 30 bilhões de espíritos. Sabia? 7 bilhões com carne. A maior parte com mais gordura do que carne. Por isso que eu brinco às vezes. Tem muita gente que quando morre não vai desencarnar. Vai desengordurar. De tanta banha, não é? Mas vamos voltar aqui. 30 bilhões de espíritos. Quantos de nós ainda temos um pouco de consciência divina? De consciência crística e crítica. De ter uma fé incondicional. Raciocinada neste Pai Celestial. E trabalhar na sua obra. Porque a gente sempre brinca aqui. Muito mais importante da fé que você bota no Pai. É a fé que o Pai põe em cada um de nós. Não é mesmo? Quantos de nós coopera na obra do Pai? Quantos de nós obedece o Evangelho de Jesus? Ou quantos de nós obedece a Torá? Obedece ao Corão Sagrado? Ou obedece aos livros budistas? Todas as religiões levam ao Pai. Todas. Todas as religiões falam deste ser abençoado do ser divino. A pergunta número um do livro dos espíritos. Nos pergunta o que é Deus. Já começa a religião espírita com a pergunta número um do livro dos espíritos. A inteligência suprema. Causa primária de todas as coisas. Deus. Nossa casa, lá em Budasartes, pensa de uma forma... Não vou dizer diferente, mas ilustra o que é Deus. Deus para nós é cada um. Todos. Todos somos Deus. Pois nós somos cristãos. Acreditamos em Jesus. Acreditamos na doutrina dos Evangelhos do Mestre. Uai, se ele falou, vós sois deuses, por que não nos considerarmos como tal? E como tal, fazemos trabalho com os irmãos menos favorecidos. Por que enxergamos em cada irmão ali caído, nas ruas das grandes cidades, no abandono, na miséria, a figura divina? Enxergamos nos casebres das zonas rurais, dos municípios circunvizinhos, a nossa casa, a figura divina. A figura divina que passa necessidade, que tem fome, que tem as mesmas necessidades e as mesmas virtudes e qualidades do que qualquer um de nós, do que qualquer um dos nossos filhos. Portanto, vamos encarar Deus como nosso irmão e vamos encarar nosso irmão como Deus. Pois aí sim, um dia, faremos parte da grande consciência divina. E aí sim, um dia, faremos parte do todo divino. Pois tudo está no todo e todo está em tudo. E Deus, nosso Pai, amado Pai, bom, justo e generoso, está em cada um de nós. Fiquem com Ele, fiquem com vocês mesmos. Fiquem conosco e vamos ser felizes. Com a graça de Deus. A graça de Deus. A graça de Deus. Legenda Adriana Zanotto